Como ele disse agora há pouco, e a gente vai ver o que foi que ele disse. Vamos lá. Isso, Flávio. São obras que, inclusive, tiveram a etapa concluída na última gestão, no ano passado. Houve essa auditoria da Controladoria Geral da União, porque envolve recursos do governo federal. E, a partir disso, a Prefeitura de João Pessoa, a atual gestão, acaba sendo notificada para a tramitação de toda essa discussão, para avaliar esse prejuízo de mais de meio milhão de reais em relação a essas obras. O prefeito vai falar sobre isso com a gente. Prefeito, qual a tramitação aqui na Prefeitura, diante do que foi apontado pela CGU? De cooperação, de colaboração com os órgãos de fiscalização, para que a verdade seja apurada e, consequentemente, haja o respeito ao dinheiro público. Nós estamos fazendo isso, estamos à disposição, mas também estamos tomando as ações, aquilo que se faz necessário, para que a gente possa concluir essa obra. Há pouco mais de 15 dias, tivemos com o secretário nacional da Defesa Civil, que é o órgão que está financiando aquela obra, para que a gente possa estabelecer uma retomada o mais rápido possível. Já estamos com um pedido de licença ambiental na Sudema, em análise, para que também, a partir daí, a gente possa, então, fazer a nova licitação daquele trecho anterior médio. A parte ali da calçada que o mar avançou, por falta da proteção, que não foi concluída, nós já fizemos a licitação, não apareceu empresas com condições técnicas de realizar, e estamos concluindo o projeto para fazer de forma emergencial, porque aquilo é importante, porque já está avançando na via litorânea. Existe alguma preocupação de que essas irregularidades da antiga gestão possam atrapalhar a execução dessas obras de agora? Não, porque exatamente essa transparência e essa cooperação entre essa gestão com os órgãos de fiscalização, eles vão saber separar, apurar, se é o caso de apurar o que foi feito para trás, e liberar para que a gente possa cuidar da cidade. O problema já é antigo, não é, prefeito? Tem alguma previsão de quando esse assunto da barreira ainda não vai ser um problema aqui? Olha, eu espero o mais rápido possível. Como eu disse, estamos com a licença ambiental pedida a Sudema, já que o IPAM, o IBAMA, passou para a Sudema a questão principalmente de licença que tem a ver com a parte oceânica, e consequentemente a prefeitura não pode dar essa licença. Então, nós estamos agilizando, a Sudema está correndo com isso, para que a gente possa, então, encontrar a solução técnica melhor para a proteção da falésia do Cabo Branco, que é um patrimônio não só de João Pessoa, mas é um patrimônio de todas as Américas, até porque o Seixas é o ponto mais oriental das Américas. Muito obrigado mais uma vez, prefeito. Volto contigo, Flávio. Ok, Daniel, muito obrigado. Olha, nossa produção tentou contato com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, mas nossas ligações e mensagens não foram atendidas. Fica o espaço, prefeito, como eu o chamei agora há pouco, como eu me referi ao ex-prefeito Luciano Cartacho. O senhor deve uma explicação, não é a mim, não é a Júlio César, ao nosso diretor, não é a nós que fazemos a TV Tambaú. O senhor deve uma explicação ao povo da Paraíba, não é só o de João Pessoa, o povo paraibano, que vem acompanhando o arrastado dessa obra há muito tempo e confiou na sua palavra quando disse que ia resolver esse problema. E agora vem um negócio desse, né? Olha, vamos falar de um...